O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo e renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechasse a porta até para os anjos. Acreditou em tudo que estava perdido? Era o início de sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar? Desenhar? Dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio! Quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando! Está se sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto. Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas da vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Pensando pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo o que te prende ao passado. Ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora. Mas principalmente, esvazie o coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque somos do tamanho daquilo que vemos. E não do tamanho da nossa altura. Fique pronto para a vida, para um novo amor.